Música Música Olá, boa noite! Pedeu é do litoral, sistema litoral de comunicação Direto do hotel Canários, Gravatar, Pernambuco É o Arraiá da Jungli Turismo Mais um ano trazendo, desta vez, dois ônibus aqui Para desfrutar da Suíça brasileira Dizem aqui em Pernambuco esse clima Serrano extraordinário E a Jungli Turismo fazendo, mais uma vez, o seu Arraiá Desta vez, repito, com dois ônibus de clientes De pessoas amigas de Cearamiri, Natal E de outros municípios da região metropolitana de Natal A gente está aqui nesse hotel Fazenda Extraordinário E vamos trazer a palavra dele Diretor, presidente, fundador da Jungli Turismo Há mais de dez anos Prestando serviço relevante nessa área de visitação, de viagem Porque viajar, já dizia Mário Tintana É exatamente trocar a roupa da alma E é verdade E com a Jungli Turismo É, com a Jungli Turismo Isso é muito legal Portanto, a família Jungli Turismo está aqui presente Vamos ouvir agora a palavra de Exílio Júnior O fundador e realizador da primeira agência de turismo de Ceará Por sinal, vencedora por anos seguidos Em pesquisa de opinião pública Seja de forma presencial ou por enquete via telefone ou internet Exílio Júnior É um prazer mais uma vez estar com você Com a Jungli Turismo Em mais um São João da Jungli Arraiá da Jungli Desta vez, excluída a cidade de Gravatá Hotel Canário Aqui em Pernambuco Boa noite, TV Web Litoral ao vivo Boa noite, pessoal Boa noite Pelos espectadores que acompanham a TV Web Litoral Nosso amigo aqui Jornalista, professor Irã Costa Como o Irã bem falou Mais um ano A gente realizando aí o sonho De viagem Nossos clientes, nossos amigos Mais um ano Arraiá da Jungli Turismo É um evento que já está No calendário da Jungli Turismo Então todo ano Você que quer fazer parte desse Arraiá A grande família se reunir Para comemorar esse período Que é o melhor período do ano Para o pessoal nordestino Trabalhador, aquele povo aguerrido E a gente sempre traz Um grande destino para o nosso povo Ano passado, ano atrasado Foi em Areia, Paraíba Região serrana também Aquele frio gostoso Do lado de Areia Nesse ano escolhemos Gravatar Hotel Canários É um hotel Categoria resort E muito bom A Suíça Como é conhecido aqui Gravatar, a Suíça do nordeste Muito bom A turma Está interagindo Está gostando demais A música ao vivo aqui Todo mundo dançando Como o Irã estava mostrando Há pouco tempo E é isso que a gente Procura proporcionar A gente procura trazer O cliente para ele Realizar seus sonhos Sair de casa Aproveitar E curtir ao máximo Nesse momento Que é Ínimo É ímpar A gente não tem Viagem igual Então Quero agradecer Desde já A todos vocês Trouxemos Dois únicos Aqui para o Hotel Canários No resort Em Gravatar E você está convidado A qualquer momento Viajar com a Júlia do turismo Não e não Só tenho que dizer a você Meu amigo Que esse trabalho Que a gente vem fazendo Há mais de 10 anos Tem dado super certo E queremos cada vez mais Crescer com o apoio Da população Ceramirim Da região Do Mato Grande E toda a Grande Natal É isso aí Palavra do amigo Exílio Júnior O proprietário Da Júlia e Turismo Discussões de eventos Que fica em Ceará Mirim Na Avenida Enesca Volcante 1644 Pois é Você pensou em viajar Pensou em trocar A roupa da alma Viaje bem Viaje com a Júlia e Turismo Estamos aqui também Com o Frank Love Que é também Uma das pessoas Responsáveis Pela articulação Pela organização Dos passeios Das viagens Da Júlia e Turismo E Frank vai trazer A sua palavra aqui Também ao vivo Para o Sistema Litoral De Comunicação TV Web Litoral Frank Love Prazer tê-lo aqui No Sistema Litoral De Comunicação TV Web Litoral Arraiar Mais um ano Da Júlia e Turismo Desta vez No Hotel Canários Gravatá, Pernambuco Boa noite TV Web Litoral Boa noite Todos os ouvintes Da TV Web Litoral Mais uma vez A Irã Fazendo uma cobertura maravilhosa Só agradecimentos Agradecimentos Primeiro O ano passado O Arraiar foi maravilhoso Foi no Hotel Triunfo Em Areia Muito bom E esse ano A gente está com um público maravilhoso Dois ônibus Graças a Deus E o Irã Graças a Deus Vocês estão aí Dois ônibus Um Arraiar maravilhoso Um grupo maravilhoso Um grupo excelente E a gente só tem que agradecer Os nossos clientes Porque é uma coisa Que eu falo muito Onde é a luta A vitória Não existe Nada fácil E pra gente chegar Onde a Júnior está hoje 11 anos aí Fala de algum passeio Alguns viagens E pra você ver A gente está hoje aqui E dia primeiro Agora primeiro Não, dia 26 Já tem o Circuito do Brasil Que vai ser 16 dias pelo Brasil Onde os nossos clientes 60 clientes Vão passar por Salvador Minas Gerais Rio de Janeiro Gramado E vão terminar Com São Paulo Com hospedagem Aparecida Júnior e Dona Gleidiane Vai estar Os donos da agenda Com o grupo E eu vou estar Dia primeiro Já com o grupo Em Campina Grande No Arraiar Em Campina Grande Dia 16 A gente já vai estar Com o grupo João Pessoa E dia 23 Outro passeio Pra Pedra da Boca Graças a Deus É a credibilidade E confiança Com os nossos clientes Verdade Bem E aí Frank Love Vídeo Júnior Nós vamos dar um flagrante Agora De a galera Como está animada Como está legal Aqui no hotel No hotel Fazenda Canários Grava-Tá Pernambuco Vamos mostrar pra você Como é que está aqui Vamos mostrar pra você Petrolina Petrolina Eu gosto de você Eu gosto de Juaz Eu gosto de Juaz Eu gosto de Juaz Ok, de volta aqui Estamos com também Uma das colaboradoras Colaboradora da Juiz de Turismo Paloma Estamos aqui também com Gleidiane, proprietária Paloma que é Uma das colaboradoras mais Experiente, mais antiga da Juiz de Turismo E ela e Gleidiane vão dizer aqui Como é que está vendo mais um arraiá Dessa vez Aqui no Hotel Fazenda Quenários, Gravatá, Pernambuco Onde Eu acho que pela terceira, quarta vez A Jumre realiza o seu arraiá Escolhendo Nesse ano de 2023 O ano passado foi com a maneira E agora aqui Em Gravatá Paloma Iglesias Boa noite TV Web Litoral Boa noite Estamos aqui mais um ano Comemorando a raia da Juiz de Turismo O Hotel Canário de Gravatá Está lindo demais Você que não vem Está perdido Quando vão o próximo ano Vem com a gente Não tem nada pessoal Tudo bem a galera Está animada TV Web Litoral ao vivo Quem sabe faz ao vivo Acontece o fato Vira notícia Seja local, regional, nacional Ou internacional E como já dizemos Da Argentina Vocês estão lembrados Portanto Vamos dar mais um flagrante Vamos mostrar um pouco mais A animação Agradecendo A sua audiência O seu acesso No Facebook O Brasil Web Litoral 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 Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Vamos buscar! Vamos lá! Vamos buscar! 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 Vamos! Vamos! Vamos buscar! Vamos! 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 Alô Júnior! Bora! Chega! É! Cada quatro! Seu cada quatro! Vamos organizado! Essa família! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Quadrilha Junina da Jungla e Turismo Arraiar 2023 Hotel Canários tá bom, tá bom Galera animada Jungla e Turismo Excursões e eventos TV Web Litoral ao vivo direto do Hotel Canários valorizar valeu wall A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A trilha junina da jungle tentando se organizar, né? A trilha junina da jungle tentando se organizar, né? A trilha junina da jungle tentando se organizar, né? Tá certo? Aí a gente volta amanhã direto de Garuaru, ok? É isso aí, TV Web Litoral, Sistema Litoral de Comunicação, Arraiada Junto e Turismo em Gravatá, Pernambuco, até o Canário, nessa sexta-feira. Amanhã é dia da capital do forró, Garuaru. Obrigado a você pela audiência, compartilhe o vídeo. Até amanhã, se Deus quiser. Viva São João! Viva São Pedro! Santo Antônio já passou. E viva a jungle e turismo! Valeu, galera! Oi, oi. Pessoal, vai começar de novo. E agora vai ser compartilhado aqui. Passo a passo é rock, vai ter balanceio, anariei. E agora vai botar paloê aqui o nosso artista aqui, o nosso compositor, o nosso cantor. Vai lá, bota paloê! E agora vai ser compartilhado aqui o nosso artista aqui, o nosso cantor. Primeiro, vai! Arrasta! Segundo, vai! Terceiro, vai! Mais um! É isso aí, galera! Vamos cantar por aqui! Boa noite!